Bora! Kazanga, giro leve! Onde veio? Vem cá aí, mas quem help? Cebá? Cadê o Cebá? Cach pronounce! Jebão! Cadê você? Vem cá, bá. Tchau, f death! Tchau, fonte! Wow! Kazanga! Giro leve! Giro leve! Giro leve! Giro leve, Santa Feira! Tchau, leitão! Giro leve, Santa Feira! Tá com fito! Tchau, tchau